HA! Como é que é? Está tudo bem como vocês? Olha como é que eu estou aqui hoje como o Tiaguinho! Como é que é Tiago? Como é que é Rickzão? Tudo bem? Até não sabes! Estes desafios malucos já podes ir e estar aqui a pôr em cima da mesa para a gente jogar. É pá, hoje temos aqui uma tarefa que acho que é fácil. Tu não estás a ver desse lado! Tu não estás a ver! Mas imagina! Vamos jogar numa tática 4-1-2-1-2 Os pontos de lança têm que ser CR7 e Pepe. Imagina! Pepe! Os avançados. E só podemos marcar golos com o Pepe. Se marcarmos golos com mais alguém, temos que devolver golo ao adversário. Estás pronto? Estou mais que pronto Rickzão! Bora! Vamos a isso! Rebentem com o teu like, fiquem atentos porque mais ou menos um por semana de 15 em 15 dias dão uma aparição aqui pelo canal para jogar com os profissionais sempre com um desafio novo para vocês. Já sabem, na descrição têm tudo o que precisam saber de redes sociais da Apogi, dos jogadores dessa coisada toda. Fiquem atentos que está a acontecer muita coisa! Bora! Venham daí! Vamos jogar contra o Salta FC! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu não sei se ele também está a fazer desafios isto não está! Não sei! Bom, eu estou de vermelho, tu estás de azul! Estou de azul! Só para não ver que há misturas! Só vale com o Pepe, não é? É isso que me estás... Olha! 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 Já vi tudo! Já vi! Já vi! Andar em cima! Olha! Isto é uma equipazinha a séria! Isto é uma equipazinha a séria aqui! Isto é uma boa equipa! Isto é uma boa equipa! Não leva nada a este cara! Bora lá! Bora lá! Vamos embora! Olha! Olha! Não quis a bola! Não quis o Mendi! Ainda está a dormir! Ah! Será que está o Pepezinho? Olha aqui o Pepe! Tens que pesar lá o Pepe outra vez! Mentira! 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 Ai! Ei! Falha! Caralho! Acho que já está aos dois minutos a marcar o gol que o Pepe estávamos já a traver todo aqui das canelas! Devia ter remendado primeiro, mas que ele não tinha a risgadar à frente! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Inicio por um metadeiro! Bora lá! Que bola, Ricozão! É puro! Não sabes mais, oh Ricardo! Era complicado! O Rito não caiu! Olha o Pepe! Olha o God! Anda, Pepezão! Anda, Pepezão! Ui! Tentaram colocado! De valer mais ter ido em frente e tentar cruzar! Acho que eles apanhavam! Porque o Pepe não é propriamente rápido! Ah! Ah! Oh God! Ah! Agora tentei o cruzado! Olha lá! Pepe! Anda Pepe! Acompanha Pepe! Acompanha Pepe! Vai a segundo! Vai a segundo! Anda! 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 Rico! Ainda deitei o defesa com o Pepe! Olha! Ofertas! Acompanha Pepe! Não consegui! Ah! Não sei! Deu! Oh! 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 Era cruzado, outra vez. O gajo é bem bem da lenta, já não sou muito bom com o analógico direito que o Peppa está, eu esqueço. Temos de tentar jogar mais que o Ronaldo e depois por fazer aquele ponto para o lado. Está lá, está lá. Nossa! É aquela intuição de marcar, não é? Temos que ir pôr na nossa baliza, para. Vamos lá, zero a zero. Zero a zero. Zero a zero, bora. Fazemos já com o Peppa. Vamos para a segunda parte, vamos ver o que é que vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. É mesmo porque ele não tem remate, porque oportunidades não faltaram. Não faltaram. A minha mão teve pelo menos duas, tiveste mais uma de tuas. Mais duas também. Tu queres ver? Tu queres ver? Peppa! Tempo tem surpreender. Eu vou chamar o Peppa. Está para aqui. Peppa. Epa! Vai a segunda, Rick. O que? O que? Que bem-vogado, gente! Vai buscar! Desafio! Desafio completo! Agora é só segurar o resultado! Agora é só segurar, bora lá! Agora podemos deixar o Ronald marcar um win também! Vou para o segundo? Que bola! Nossa! Fora de olhos! Tão bem! Que trivelas tu deste, meu! Trivelazinha bem metida ao segundo! Já merecia o bicho, Pedro! Bem bonito! Ah, já tinha puxado o Pepe! Segundo posto! Anda, Pepe! PEPPE! O desafio era marcar dois golpes! Está feito! Está feito o desafio! Tem dois joguinhos para conseguir o vosso objetivo! Se conseguir o objetivo no primeiro jogo, está feito! Agora é não perder! Agora é não perder! Acho que ele ainda vai ao Atric, não é para nada! Ah, era lindo! Tá, mentira! É mentira! Mas para o Atric, é isso que estás a dizer? Vamos perder! Nossa! Ai, o Pepe dá monstro, velho! Acho que é isso! Ai, fair play! Vai! Por ali! O Pepe vai... Ali! Nossa! É Trico do Pepe! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Ai, Jesus! O homem levou três batatas do Pepe! Não sei, Tinguinho! Por mim, está o objetivo cumprido! Eu também acho que está mais que o objetivo cumprido! Não sei se queres fazer mais! Também acho que está mais que o objetivo cumprido! Zés! Três golos com o Pepe! Se curtiram o desafio, deixem nos comentários mais desafios, sei lá! Pá, joguem só... Não dá para jogar só com três que o jogo não deixa! Mas pelo menos com sete dá! Vamos ver o que é que vai dar! Tinguinho! Dizem um chau a eles! Mandem um abraço a eles! Obrigado a todos, malta cacetiu! E grande abraço! E Henrique! Melhor dupla de Portugal! Está aqui! É a mesma sério! Zezocas! Likezão! Até à próxima! Fui! Obrigado! Fiquem bem! Fui! 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 Obrigado.